Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Na Série D, Iporá vai dirigir Wesley Mora, e terá várias novidades. O Iporá terá Wesley Mora como técnico na Série D, e um grupo praticamente totalmente renovado. O profissional, que atuou como auxiliar durante o Goianão, foi contratado como comandante do Lobo Guará e comanda o time, para se dar um acesso inédito. Douglas do Atlético Goiás, que jogava pelo Inhumas, entra na zaga. Nas laterais, os atletas Everton Pereira, exemplo Goianésia, e Gledisson Silva, que vem do Inhumas. De Taubaté vem o Meia Menezes, e da Costa Rica Mato Grosso do Sul vem meio campista Edson. Os primeiros contratos foram divulgados nesta quarta-feira no Bidi. Os goleiros são Luiz Felipe e Samuel, os zagueiros Douglas e Rodrigo Milanês, os laterais Everton Pereira e Gledisson Silva, os meio campistas ao Esione Filho, e os atacantes Carlos Eduardo e Rogel já regularizados no Distrito Federal.